Nos vídeos anteriores, assumimos que a velocidade da fonte, do objeto que está a emitir a onda, assumimos que a sua velocidade é menor que a velocidade da onda. E vimos o que acontece com o efeito Doppler e tudo isso. O que vou fazer neste vídeo é não assumir isto. Em particular, vamos ver o que acontece primeiro com as nossas fórmulas e depois passar para a compreensão conceptual. Vamos ver o que acontece quando a velocidade da fonte é igual à velocidade da onda. A primeira coisa que podemos fazer é aplicar este novo pressuposto nas fórmulas que usámos no último vídeo. Essas fórmulas estão aqui. Isto é o período e frequência de observação para um observador que se encontra na direção do objeto. Se aplicarmos este pressuposto, que a velocidade da fonte é igual à velocidade da onda, não estamos necessariamente a lidar com ondas sonoras, mas pode ser mais fácil para a vossa visualização. É como eu costumo visualizar. O que acontece é estas fórmulas quando a velocidade da fonte é igual à velocidade da onda. Se estes dois valores no numerador são iguais, se tivermos uma quantidade qualquer e subtrairmos a mesma quantidade, obtenho zero no numerador. Portanto, todo este lado da equação torna-se zero. Por isso, o período, ou o período de observação, vai ser zero. O que significa que não precisam de esperar nada entre picos de ondas sucessivos. A onda inteira fica infinitamente comprimida, como se fosse apenas um pulso. Se olharmos para a frequência, podemos olhar diretamente para a fórmula e ver que temos aqui uma quantidade dividida por zero. Podemos dizer que isto é igual a 1 sobre zero, ou podemos dizer que a frequência é igual a 1 sobre o período e obtemos à mesma este valor indefinido. Indefinido. Mas, se pensarmos sobre isto, a que valor é que a frequência se aproxima quando a velocidade da fonte se aproxima à velocidade da onda? Se esta velocidade for apenas um pouco menor que esta velocidade, esta diferença vai ser um número positivo muito, muito pequeno. Por isso, quando dividimos estas quantidades por um número muito, muito, muito pequeno, vamos estar a aproximar-nos do mais infinito. A frequência vai ser indefinida, tendo para infinito. A frequência vai tender para infinito quando a velocidade da fonte se aproxima da velocidade da onda sonora, ou da onda, mais geralmente. Relembro, não é preciso ser uma onda sonora. Eu costumo dizer onda sonora porque é como costumo visualizar as ondas deste exemplo. Mais tarde, vamos falar especificamente em ondas sonoras. Então, o que é que isto nos está a dizer? Será que isto faz sentido? Se pensarem nisso, a mim pelo menos faz sentido com o que aprendemos nos vídeos anteriores. Nos dois últimos vídeos, quando algo que se estava a mover a uma velocidade menor que a velocidade do som, ok, estou aqui agora e estou prestes a emitir o próximo pico de onda. Se for para o período anterior, se calhar estava aqui. E o pico de onda que emiti neste período de tempo, se calhar percorreu esta distância assim. Se for para o período anterior a este, estaria aqui. E o pico de onda que emiti neste período, teria percorrido esta distância. Vimos isto nos vídeos anteriores. E se formos para o período antes deste, estaria aqui. E o pico de onda que emiti estaria a esta distância. É por causa disto que acontece o efeito Doppler. Porque o observador nesta posição, vou usar uma cor diferente para fazer isto, um observador nesta posição vai sentir estes picos de onda mais frequentemente que um observador localizado aqui para fora. Porque o comprimento de onda comprime-se. Cada vez que esta fonte emite um novo pico de onda, ou um novo ciclo, ela move-se para a frente. move-se nesta direção. Vamos pensar no que acontece quando esta fonte está a mover-se a uma velocidade exatamente igual à velocidade da onda. Vamos considerar que a fonte se encontra aqui, encontra-se aqui agora. E está prestes a emitir um novo pico de onda. Onde é que ela estava há um período atrás? Vamos considerar que há um período atrás, a fonte estava aqui. Se a fonte está prestes a emitir um novo ciclo agora, há um período atrás, ela emitiu um ciclo. Para onde foi esse ciclo? Bom, estamos a assumir que a onda está a mover-se à mesma velocidade que esta fonte, mas com direção centrífuga. Por isso, o que a fonte emitiu moveu-se à mesma velocidade que a própria fonte. Chegou até aqui, a esta distância. O ciclo foi emitido há um período atrás e a fonte encontrava-se aqui quando foi emitido. Durante o próximo período, a fonte deslocou-se para aqui e a onda também. A onda também se deslocou até aqui. Agora, onde estava a fonte há dois períodos atrás? Quando digo período, estou a falar do período da onda, o tempo percorrido entre dois pontos iguais num ciclo. Gosto de chamar a estes picos de onda as cristas da onda. Portanto, há dois períodos atrás, a fonte estava aqui e emitiu um pulso, ou um pico de onda, ou uma crista. Que vai estar onde agora? Agora, terá percorrido a mesma distância que a fonte percorreu. A fonte percorreu esta distância e o pico de onda que emitiu também percorreu esta distância. Percorreu esta distância. Tenho que desenhar isto mais simétrico. Percorreu esta distância. E se formos até três períodos atrás, acho que já perceberam. Há três períodos atrás, a fonte estava aqui e emitiu um pico de onda, ou um ciclo de onda. Que vai estar onde agora? Moveu-se com a mesma velocidade que a fonte. Por isso, vai estar aqui. Percorreu esta distância. E claro, moveu-se com o mesmo módulo de velocidade em todas as direções. Agora vamos pensar na situação para o observador. Considerem que o observador está localizado aqui. Está numa posição onde consegue sentir o som, mas onde não há o risco de colidir com o objeto que está a emitir o som. Bom, não devia dizer som. A emitir a onda. Não estamos a assumir que esta onda é uma onda sonora. O que é que o observador vai sentir? O observador não vai ouvir, se assumirmos que isto realmente é uma onda sonora, não vai ouvir nada até que a fonte passe mesmo aqui. E quando a fonte passa por aqui, vai trazer com ela, naquele instante de tempo, todo o som que já emitiu. Então, em vez de ouvir algo periodicamente, toda a onda sonora atinge o observador de uma vez só. Perceptualmente, em vez de ouvirmos um zumbido, por estarmos a ouvir algo periódico, ouvimos um grande estrondo, porque toda a energia do som está a atingir-nos ao mesmo tempo. O observador vai apenas ouvir um estrondo. Estrondo. Porque, na verdade, já não é uma frequência. Porque toda a energia vai atingir o observador ao mesmo tempo. Quando falamos sobre som, por exemplo, quando um avião ou uma bala atingem velocidades superiores à velocidade do som, ouve-se um estrondo sónico, semelhante ao som de uma explosão. No próximo vídeo, vamos falar sobre isso e sobre números de Mach, porque eu acho o assunto fascinante. Espero que tenham compreendido. Se olharem para o desenho, podem ver que está tudo a atingir o observador ao mesmo tempo. Este exemplo acabou por ser sobre ondas sonoras, mas aplica-se a qualquer tipo de onda. Vemo-nos no próximo vídeo.